Experiência e muita competência, cuidando da saúde e trabalhando por você É Sandra Tadeu, na hora de votar, digite 25 mil e o verde para confirmar É 25 mil, é Sandra Tadeu, a vereadora que o povo escolheu Ela é do bem, pode acreditar, é Sandra Tadeu, na hora de votar Sandra Tadeu é 25 mil, a vereadora de São Paulo e do Brasil Sandra Tadeu é 25 mil, a vereadora de São Paulo e do Brasil Sandra Tadeu é 25 mil, mais saúde, mais trabalho por São Paulo e pelo Brasil Sandra Tadeu é 25 mil, a vereadora de São Paulo e do Brasil Sandra Tadeu é 25 mil, a vereadora de São Paulo e do Brasil